Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal votaram hoje por tornar réus sem acusados pelos atos de 8 de janeiro. E a repórter Sabrina Pires tem as informações. Boa noite, Sabrina. Luciana, boa noite a você, boa noite a todos. Então, esse julgamento começou exatamente 100 dias depois dos atos antidemocráticos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília. E já são conhecidos dois votos, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, que decidiram, então, tornar réus os 100 denunciados nesse inquérito. O ministro Alexandre de Moraes é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal e ele argumentou, justificou o voto, dizendo o seguinte, que tentar destruir a democracia é inconstitucional e que os manifestantes pleiteavam a tirania e a violência. Os outros oito ministros ainda devem se manifestar até o dia 24 desse mês, então, até a semana que vem. E aí, se os denunciados forem, por decisão da maioria, tornar, se eles ficarem realmente réus nesse inquérito, então, aí eles vão responder a diversos crimes, por exemplo, golpe de Estado e deterioração do patrimônio público. E hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele, depois de uma reunião de líderes, decidiu adiar a sessão prevista pra hoje, no Congresso, que poderia abrir a CPI dos atos de 8 de janeiro. Mas, essa decisão, então, ficou, essa sessão ficou para a semana que vem. Vamos ouvir. É fundamental que tanto a oposição quanto a situação, num acordo eventualmente feito, para uma sessão na próxima semana, garantam o quórum necessário para a apreciação das matérias. O fato é que a CPI é um direito da minoria, assim reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Esse direito será, por mim, garantido. O fato é que o pedido de abertura dessa CPI já tinha e já tem um número de assinaturas necessário e a oposição reclamou, o líder da oposição, Rogério Marinho, disse que foi uma forma do governo ganhar tempo para evitar a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito mista. Vamos acompanhar o que ele disse. Esse adiamento, claramente, é uma manobra do governo, que pretende aproveitar esse período de tempo para tentar coaptar senadores e deputados para que retirem as suas assinaturas, demonstrando um medo, um temor e um pavor que, para nós, parece inexplicável. Bom, hoje, a Polícia Federal deflagrou a décima fase da Operação Lesa Pátria. Então, foram 16 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em sete estados, mais o Distrito Federal. E essa operação é para ir atrás de suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Então, foram presos, entre outras pessoas, Benedito Franco, que é coronel da PM em Goiás, ele é ex-comandante da Rotam e também, entre a lista dos presos no dia de hoje, o tenente coronel da Aeronáutica, Euro Brasílico Vieira Magalhães, de 75 anos. Ele foi preso no apartamento dele em Ipanema, no Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.